Velho, esse é o principal erro das pessoas, dos engenheiros, dos arquitetos que estão aí em busca de captar investidores. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Edição, toca a vinheta do nosso Deltcast que a gente só está começando. Engenheiro, arquiteto, construtor, você já imaginou acessar um portal e lá ter acesso a diversos clientes em todo o Brasil? Clientes ali que estão interessados em construir sua casa, clientes com crédito aprovado junto à Caixa Econômica, você precisa conhecer o portal minhacasafinanciada.com. Nós hoje somos o maior portal de construção financeira no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas no primeiro semestre de 2020 já são mais de 600 milhões em contratos com campanhas online em todo o território nacional e também offline, patrocinando times aí do Campeonato Brasileiro, trabalhando forte, trabalhando junto e a gente quer ter você aqui. Para você ser um construtor parceiro, receber clientes em sua região e também ter acesso ao nosso sistema online Harvey 2.0 com integração junto à Caixa Econômica para fazer todos os seus processos, desde a aprovação até os princípios de medição, você precisa ser um engenheiro 50K. Clica no link aqui abaixo e vem. Seguinte pessoal, qual é esse erro, qual o primeiro erro, qual o principal erro? Esses dias eu estava de bobeiro aqui, tinha ido fazendo a barba e eu lembrei de um parceiro nosso aqui, um cara do suporte que também faz projeto, muito bom, chamado Elvio. Ele é meu amigo, meu parceiro há muito tempo, já fui dar curso lá em Araruna, já fechou uma turma lá, foi brincando. Enfim, gente, ele foi um dos primeiros alunos aqui do layout do Beam Authority, que foi uma campanha que a gente fez muito forte de Beam no ano de 2019, logo no início. Enfim, ele é um cara muito bom, desenrolado e hoje ele trabalha aqui com a gente também, faz suporte, faz projeto no MinhaCadaFinanciada.com. O cara é bom pra caraca. E aí, eu falei pra ele, eu fiz, Elvio, quero te ajudar, velho. Vamos construir aí, vou até falar com ele aqui agora. Elvio, e aí? O que é que manda? E aí eu fiz, Elvio, quero te ajudar. Eu sei que por aí onde tu mora, o terreno é barato, é barato realmente lá no interior da Paraíba. E é um local que tem uma alta procura, porque a gente tem diversas instituições federais, tem o IEF, tem a faculdade, enfim, tem muita coisa bacana rolando. E os terrenos são baratos, as pessoas geralmente não tem onde morar, enfim. É algo que tem uma oferta, mas não tem demanda, tem demanda, mas não tem oferta. E eu fiz, pô, velho, eu quero investir em tu. Dá uma olhada pra mim aí, vê qual o preço dos terrenos. Aí ele procurou e tal, voltou pra mim e fez, Diego, 23 mil, você compra um terreno muito, muito bom. E eu fiz, legal. Eu quero agora saber quanto é que vai precisar pra construir. Ele rodou, rodou, rodou. Velho, dá pra gente construir uma casa boa e por uns, por mais uns 70, 80 mil. E a gente consegue vender ela tranquilamente por uns 150, 160, 200. Eu fiz, ah, legal. E eu fiz em seguida, né, pra terminar, eu disse, vamos fazer eles, bora. Mas me manda a proposta, cadê o modelo, cadê aí a tangibilização. Cadê de fato isso que tu tá me falando, materializado, pra eu poder pensar aqui e decidir. Gente, como assim, proposta, 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 proposta em que, velho? Eu disse, meu irmão, você não faz aí projeto? Não, eu faço. E aí foi, ele mandou renda. Eu disse, não, não, não é renda. Eu preciso ver uma proposta, eu preciso ver isso materializada, tá? Eu sei que você não vai me roubar, nem nada parecido. Confio na sua pessoa. Mas a gente tá falando de investimento que é sério, de pelo menos aí 100 mil reais. Então, eu preciso ver aqueles 100 mil reais sendo transformado em algo. E eu preciso saber qual vai ser meu retorno mediante aquele empreendimento. Esse é o ponto-chave. E é assim que você, de fato, fecha com o investidor. É muito simples dizer pro cara, ah, me dá 100 mil reais, a gente vai fazer uma casa. Mas ninguém põe assim, não, velho. O cara quer ver ali os números. Então, fazer uma proposta simples no PowerPoint é um pulo do gato. Quanto é o preço do terreno. Quanto é que vai gastar pra construir. Qual é o projeto da casa que vai ser construído. Qual o nível de acabamento. Quanto é que aquela casa vale no mercado. Qual a sua remuneração. A diferença de um ponto pro outro, né? Do quanto vai vender pro quanto vai construir. E ainda, coloca aí embaixo alguns paralelos. Por exemplo, você calcula que é a margem de lucro, né? A rentabilidade que vai ter com o dinheiro. Você investiu 100 e voltou 80 em um ano. Então, eu estive lá praticamente 100% em um ano. E aí você vai fazer um comparativo. O CDB, o CDI, o Tesouro, a poupança. E quanto foi ali a sua lucratividade. Você mostra na cara da pessoa que foi muito maior. Que foi muito melhor do que ele botar em qualquer título. Do que ele botar em qualquer papel. Do que ele botar em qualquer fundo da Betina ou da galera lá. Da Empirico XP ou qualquer um que você queira. Então, é assim. Esse é o ponto chave, tá? A gente tem um curso aqui na layout muito bacana. Que é como captar investidores para a construção civil. Então, é um curso que ele é gratuito. E eu recomendo muito pra todos vocês. Acessem ele, tá? Aqui, ó. Investidores. Eu acho que é algo nesse sentido aí o nome. Investidores. Vai lá. Acessa. Porque dentro desse curso a gente fala não apenas, tá? Dos termos, das formas, do vocabulário. E como você se comunicar com os investidores. Mas também eu coloco lá o modelo de proposta no final. Então, é um curso que é de fato pra te ajudar. É um curso que vai abrir sua cabeça pra caraca. E inclusive, eu quero mostrar pra vocês rapidamente, né? Alguns de vocês estão aí, é... Como é que eu posso falar? Vendo esse vídeo no YouTube. E outros estão ouvindo. Então, vou pedir pra vocês eu colocar esse vídeo do episódio 03. Nova modalidade de investimento. Pra pessoa poder entender e fazer um paralelo. Vou soltar aqui também. Será que um bom investimento, de fato, é pegar seu dinheiro. Colocar num fundo perdido aí na China. E esperar ver se você tem aí 10% de rentabilidade por ano. Ou você, de fato, ser inteligente. Ser sagaz. E utilizar os recursos que a Caixa Econômica te dá. Aqui, a gente não precisa estar pegando o nosso dinheiro. Se descapitalizando pra poder começar a trabalhar com imóveis. Você não precisa pagar por projeto. Você não precisa pagar ali por orçamento, acompanhamento de obras. Tudo isso já está dentro da lucratividade do construtor. Hoje a gente tem construtores aqui. Você que não vai ter dor de cabeça na construção. Você vai contratar o construtor e ele vai dar a solução do início ao fim. Se ele fazer uma ligação. Você muitas vezes não tem aqueles 400, 500 mil. Ou até mesmo o preço daquela liquidez. Pra manter esses outros negócios. Hoje a Caixa Econômica resolveu tudo isso pra você. Você tem a aprovação de crédito. Que a gente faz aqui online. É simplesmente um documento pra Caixa te testemunhando. Te dizendo, olha, você tem aqui 1 milhão. Você tem aqui 800 mil. Você tem aqui 900 mil. Você pode usar. Mas simplesmente você não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Você está sendo leigo. Você está deixando dinheiro na mesa. E você vai ganhar muito mais com a venda futura daquela casa. Sem precisar tirar dinheiro do bolso. Sem precisar aí estar investindo seus 300, 400, 500 mil pra construir. Você tem essa nova modalidade agora de financiamento. Você tem essa nova modalidade de investimento. Então me acompanha. E você vai estar aprendendo aqui com a gente. Como você pode hoje levantar recursos. Junto a Caixa Econômica. No seu nome. No seu nome em pessoa física. Pra poder fazer a construção de uma casa. Sem se descapitalizar. E já ganhar. Tanto na construção. Como na venda futura daquele imóvel. Vamos nessa. Seguinte galera. Então esse é o ponto. Essa é a virada. Quando a gente vai falar aí com o investidor. Quando a gente vai falar aí com a pessoa que está no mercado financeiro. Você sempre tem que trazer esse paralelo. Se você buscar por exemplo um outro site também que é bem famoso. Chamado UIM. Ele sempre vai trazer esse paralelo pra você. Aqui você pode estar investindo em empreendimentos imobiliários. E ele vai fazer o que? Você consegue escolher qual investimento você quer. Você consegue aportar qualquer tipo de valor. E pra cada investimento. Ele vai mostrar aqui por exemplo a rentabilidade. Então enfim. Não sei como é que está aqui pra captação. Acho que esse daqui não está mais pra captação não. Ele deve abrir algum novo aí pra captação. Enfim. Ele coloca o prazo de retorno. Ele falou quanto ele quer captar. Pra desenvolver aquele empreendimento em si. E ele sempre faz um paralelo. Então. Enfim. É uma plataforma que trabalha em relação a isso. Eu até tenho investimento em alguma dessas aqui. Eu coloquei só pra poder sentir. Pra poder entender. Como era. Acho que aqui ó. Pronto. Isso aqui mostra legal. Então. Longitude incorporadora. Estupendo. Residencial. Hortolândia. São Paulo. Então tem 13 dias ainda pra captação. Rentabilidade projetada anual. De 13.93 a 18.14. Rentabilidade mínima. 200% do CDI. Vencimento do título. 24 meses. E pagamento de recorrentes mensais. Com carece de 3 meses. Então de acordo com o que você investir. Dentro de 3 meses. Ele começa a estar voltando aquele investimento pra você. Fala um pouco aqui sobre o empreendimento. Enfim. Você pode aportar qualquer valor que você quiser. Mas era isso aqui. Eu queria que você entendesse. Criar esses paralelos principalmente com o CDI. Beleza galera. Então esse é mais um layoutcast. Se você curtiu. Show de bola. Deixa lá um feedback pra mim. No meu Instagram. Vocês já sabem meu Instagram pessoal. O arroba Diego Cariello. Fico muito feliz sempre. De poder compartilhar. De poder conhecer vocês. De poder saber aí. O que vocês estão achando. Inclusive hoje eu recebi um feedback muito positivo. De um aluno nosso. E aí. Isso me deixou bem feliz. Eu queria sempre. Estar pedindo e vendo isso de vocês. Um abraço galera. Valeu. Achei.